Música 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 E a minha vida, a minha descega E a minha vida, a minha vida E a minha vida, a minha alma já faz Eu só tô deixando a minha vida na madrugada E a minha força não descansando Quando eu afiro em nosso coração Como a cruzeiro me chama Quem manda implodindo Perdoação, como desejo E paixão, como emoção Como desejo E paixão Com emoção E basta que ... E basta, e basta, e basta Legenda por Sônia Ruberti